Olá, o Danilo estourou, desmontou a ML, trocou a DT por um RD e um ECG, olha. Por quanto sai essa ML aí, Danilo, pra vender hoje? O Danilo tá rico, trocou a DT por duas motos. Detalhe, a ideia de competição, tá achada no álcool. Tudo original? Sim. R&D com painel e frente de feio. Isso aqui não é da moto não, é só para consultar. Taxada no álcool, 4 por litro da pão em XJ. Olha o dono rico ali. Da lua no motor lá. Procura logo e manda até por duas motos. Filho preferido dele, olha. Filho dele só gosta de Yamaha, não quer ronda não. Você é louco aqui, ô, você é louco. É só ronda, é mais um preço. Não fala isso, tem muita gente que é Yamaha. Olha um tanque aí, olha. 500 conto e leva embora um tanque. E nem era 200, tudo aqui é só competição. Tem um Coringa em promoção também, ó. 50,00. Só mandar zap para o gordo. Olha a estrada do Danilo, cabulhador de competição. Competição mesmo, ele compete. Quanto seu bolso aguenta pagar por cima de R$1,00? Tá fazendo 19 por litro essa moto. É quase um landão. Bateria não vai pintar o quadro e passar para frente. Negativo, senhor. Passa para frente da loja ali dentro, né? É. Olha como tá esse tipo. Caralho de start. Motor com as tampas tudo cromada. Freio a disco. Esportivo, tá? Do que são planíteos. A lona é usada. Tudo zero. Tudo douradinho. Olha lá. Wi-Fi. A garota do Wi-Fi. Motor de estrada, bobina de estrada. Pé. Monique? Valeiro. Sei lá o nome. Carburador de estrada. Ela tem que vender a internet ruim aí, a Monique, ó. Ela é mesmo. É ela que vendeu. É, ué. Vai dar ela. Bota ela. Vem apagando. E, ó. As ofertas de hoje. Cabeçote, 160. R$ 15,00. Quanto? R$ 200. R$ 200. R$ 200,00. R$ 200,00. R$ 0,00. Tá zero. Tá nu. As balas de baixo, tá nu. Cadê o cabeçote? Cadê o cabeçote? Não tem. Cabeçote na tampa de cabeçote. Tá aí também? É. R$ 200,00. Aba. Mas você é pro chat, né, Daniel? Aqui, ó. É de bufo isso aí? É. Isso aí, cabeçote. É de bufo? Essa de bufo. Essa aqui é a tampa de cima. Essa aqui é... Ah, 160. O que mais? Capa de banco de DT, como mais tem? As casas? Um monte de mesa, Dias. E quanto está uma mesa dessa? Quanto custa uma mesa dessa? As mesas aí que estão sobrando? Pegou o copo de copé. Não vai, meu copo de copé. Frente a disco, junta, tem tudo.